Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Sockmanage, galera 2017, pedindo a vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe aí na rede social galera E essa galera também se inscrevam aí no canal dos parceiros que estou aí na descrição Galera, no último vídeo a gente conseguiu algumas vitórias, bora dar uma olhada aqui Vamos fazer aqui dois jogos, aqui pelo campeonato, bora ver aqui, a gente vai jogar pela Copa do Brasil Contra o time do Fluminense, era contra o Corinthians, mas deu aquela bugada novamente Vamos pegar o time do Fluminense, mas na atualidade é o Corinthians que a gente devia ter pegado aí Mas já que é o Fluminense, vamos ir contra o Fluminense e o próximo jogo vai ser contra o time do Flamengo Pela Série A, a gente vai ter uma vitória em cima do time do Havaí Foi pela Copa do Brasil, outra Copa já, duas Copas a gente está jogando E a vitória aqui na Libertadores Então vamos que vamos aí, a gente vai pegar o time do Fluminense aí pela Copa do Brasil E o outro jogo está aí na semifinal aí da Copa do Brasil, ó Santos e Cruzeiro ali na outra semifinal Vamos que vamos, ok, bora dar uma olhada aqui no nosso time galera Aquela gente está com desfoque aqui no ataque Bora, borra e se machucou na última partida aí Ele não vai poder jogar essa partida, está aí suspenso Suspenso não, está machucado, não vai poder estar no departamento médico aí Então eu botei aqui no banco aqui, Ailon aí Só botei ele porque aqui os nossos atacantes, ó, está tudo com moral baixa E eu não gosto de botar jogador com moral baixa no time titular Então eu vou deixar eles aí Vou começar aqui com o Naguepam e a Debaio aí no ataque Bora ver que instruções O jogo vai ser fora de casa, então bora deixar aqui próprio campo Abatedor de pênalti, vou deixar aqui com a Debaio Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer É, eu acho que é só essas alterações que a gente vai fazer aí O nosso time dá para jogar, não tem ninguém cansado Só porra, e Bruno César está um pouco cansado O resto ainda está todo mundo quase 100% É isso aí, vamos que vamos aí contra o time do Fluminense Vai ser um jogão aí pela Copa do Brasil E é isso aí galera, vai rolar a bola no primeiro tempo aí contra o time do Fluminense Tomara que a gente jogue bem, está daqui com a vitória Porque a gente vai pegar o Flamengo aí E a gente não pode cansar muito aqui, ó Tem um lance ali para o time do Fluminense Olha o cruzamento na área, a cor do time do Fluminense 1x0 aí nesse primeiro tempo Eu pensei que a gente ia começar bem, não, hein Começaram melhor três chutes contra nenhum da gente A gente não está jogando bem aí nesse primeiro tempo Ó, tem mais um lance ali agora para o time do Fluminense Novamente, ó, toque de bola no meio Falta ali de Hernando Nosso zagueiro aí Pode ser só o amarelo sujeito Bom, só o amarelo ali para o nosso zagueiro aí Hernando É, a gente não começou muito bem Mas tem uma falta ali para a gente É o cruzamento Pode ser o primeiro gol Gol do time do Internacional Empata o jogo ali Nossa, atacante aí até o Bahia Empata o jogo Mas estou jogando muito melhor Quatro chutes contra um da gente Mas eu tenho fé que a gente vai jogar melhor Que nesse segundo tempo que vem aí Mas, apesar de tu estar Começando o primeiro tempo ainda Dá para a gente virar esse jogo aqui Um na partida aí por enquanto A gente deu mais uma equilibrada aí no primeiro tempo aí Contra eles ali, ó Tem um lance ali para a gente É o cruzamento É o gol da virada Gol do time do Internacional Faldívia Vira o jogo aí Em cima do time do Fluminense A gente está jogando bem Entrou em campo agora Nosso time entrou em campo agora 2-1 para a gente aí de virada Em cima do time do Fluminense Vamos ver aqui Vamos aí para o segundo tempo Bora dar uma olhada aqui no nosso time Ó Todo mundo está jogando bem Então vamos dar ninguém Vamos que vamos aí Ó Só o Hernando ali É perigo de ser expulso Mas tomara que não seja expulso 2-1 para a gente Estamos conseguindo a vitória Passei por enquanto No ano que a gente consiga Se terminar assim A gente está na próxima fase Estamos na final aí Da Copa do Brasil Mas quem sabe a gente pode fazer mais um golzinho Ó Tem uma falta ali para ele Jorge Valdo Olha o chute Paga ali o nosso goleiro Danilo Fernandes Faz a defesa ali E garante 2-1 para a gente ali Estamos indo bem por enquanto E ó Tem um lance ali No meu campo Toque de bola ali No meu campo Falta ali no meu campo Bora ver o que ele vai dar ali Para quem foi a falta Eu não sei para quem foi a falta É expulso Foi falta ali do time Do volante ali deles Ederson E é expulso aí O meu campo deles 1-1 em campo A gente está com 1-1 em campo Então dá para a gente ir muito melhor Aqui nesse segundo tempo É galera gente Melhorou em muito aí Nesse segundo tempo Ó Tem um lance ali para a gente Olha o cruzamento Pode ser o terceiro Gol do time do Internacional E Manoel Adebaia Faz 3-0 Em cima do time do Fluminense E bora aqui fazer uma substituição Vou tirar aqui ele galera Vou tirar ele Poupá-lo aí Para a próxima partida Bota aqui Ailon Nosso garoto Deixa eu ver mais O que a gente pode fazer Tem Bruno César Que está cansado também Bota Romero aqui Bota aqui Romero aqui Então é esse aí Só essas duas substituição Fernando está jogando bem Está a nota 10 ali Então vou deixar ele jogar Esse restante de tempo E encontro o time deles ali Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo É galera Conseguimos aí Uma boa virada Em cima do time Do Fluminense Conseguimos ali A vitória Melhor em campo aí Foi Emmanuel Adebayor Nosso atacante Vamos pegar agora O time do Fluminense Agora vai ser pela Série A Tomara que ali Ali a gente Estamos indo muito mal Ali na Série A Vamos pegar o time Do Santos aí Na final Ai Deu 1x0 ali Esse jogo Está muito bugado 1x0 aí Contra o time do Fluminense Vamos pegar o Santos aí Na final Ele ganhou de 4x2 E a gente Eu só sei que a gente ganhou De 3x1 ali Conseguimos essa classificação Vamos pegar o time do Fluminense Aí pela Série A Está dando esse negócio aqui Mas está salvando O que importa é que está salvando Então é isso aí Vamos pegar o time do Fluminense Que se encontra aqui No ano colocado A gente está com 34 pontos O time Nossa Ele tem um jogo a mais Ou não Todo mundo Começou Eu pensei que ele Estava com um jogo a menos Aqui o time do Atlético Então o Atlético Assume a liderança aí Da Série A Vamos pegar o time do Flamengo Agora E aqui galera Será que é umas boas notícias Aqui para a gente A avaliação aí De Alan Ruiz Alan Ruiz Subiu aí para 85 Também tem aqui outra notícia Se abriu a janela de transferência A gente pode fazer oferta Em jogadores E aqui vamos Que vamos aí contra o time do Flamengo O São Paulo Pega ali o time do Fluminense Valeu o Atlético O Atlético Contra o Atlético O Atlético Paranaense A gente tem que torcer Para quatro times Perder que estão lá em cima A gente vem atravessando Uma boa fase ali Com cinco vitórias aí Em cinco jogos Deixa eu ver aqui Será que Miguel Porra Voltou Ainda está Ah Ele voltou hein galera Mas Botar ele de primeira Para o jogo Não vou deixar ele no banco Como opção Para o segundo tempo E Deixa eu ver mais Aqui o time não está cansado O time está completo Então Vamos que vamos Encontra eles O jogo vai ser Dentro de casa Ou é fora de casa Não Nem prestei atenção nisso Eu vou deixar assim A gente jogou muito bem Lá contra o time do Fluminense Então eu vou deixar assim O próprio campo Se não der certo A gente muda Então é isso aí Vamos que vamos Encontra o time do Flamengo Deixa eu ver aqui Vai ser fora de casa Então Tá bom Foi certo Então deixar ali O próprio campo Vamos lá E é isso aí galera Vai rolar a bola No primeiro tempo Contra o time do Flamengo Aqui Um jogo fora de casa No estádio do Maracanã 78 mil no estádio A gente precisa da vitória Porque A gente está indo muito mal Na série A gente está com foco total Na Copa do Brasil E na Libertadores E estão deixando de lado aqui A série A É por isso que os jogadores Não estão Pressionados Não estão foco Aqui na série A Por isso que a gente está Nessa fase muito ruim Aí Na série A Então é isso aí Vamos que vamos O jogo está totalmente Equilibrado No comecinho Tem um lance ali Para o time do Flamengo Patrick Toque de bola Pega ali o nosso goleiro Danilo Fernandes Faz a defesa E garante 0 a 0 Por enquanto Nesse primeiro tempo É isso aí galera Já Ao final aí Do primeiro tempo Tem um lance ali Para o time Do Flamengo Gol do time Do Flamengo Marcelo Cirino Abre para cair Nesse Finalzinho Do primeiro tempo Estão indo muito melhor Com a gente Seis chutes contra Dois aí Do time da gente Então a gente vai ter Que mudar a tática Vamos mudar a tática Bora botar aqui Em todo o campo Aqui contra eles E deixa eu ver Que a gente vai fazer Alguma substituição Não né Ah só na gole Para não estar jogando Um pouco mal Botar Miguel Borra Agora Ou não Vou deixar ele aí Bora testar aí Aí ele botou ali Mudou a tática Bora testar aí Em todo o campo Bora ver se ele vai se sair bem Se ele não se sair bem A gente bota ali Miguel Borra Tomara que Miguel Borra Entre bem Porque os últimos jogos Não está jogando muito bem Tem um lance ali É para a gente Olha o toque de bola Jogada de salhapa Pega ali o goleiro Vitor Faz a defesa Ele garante Ainda 1 a 0 ali para ele A gente voltou melhor A gente foi o primeiro A dar chute E a gol Então Bora fazer uma substituição Então Então Vou mudar aqui no ataque Bora Tirar aqui Nossa Os dois estão jogando mal Os dois estão jogando mal Mas vou botar aqui Boto Boto Adeboy para cá E boto aqui Miguel Borra Aqui desse lado E no meu campo Dá para jogar mais um pouco Então É isso aí O Romero Romero Deixa eu ver Romero Não Não vou deixar o time assim mesmo Só a substituição ali no ataque Vamos que vamos aí Para o restante desse segundo tempo A gente está perdendo De 1 a 0 Para o time do Flamengo Vamos que vamos time Vamos virar esse jogo aí É galera A gente entrou melhor aí No segundo tempo Mas Ele Vem para cima E Sobra de bola ali Gol do time Do Flamengo Ali Paulo Ele faz 2 a 0 Jogo fora de casa Jogo totalmente difícil A gente vem melhor 7 a 8 Contra 7 Do time deles Mas Eu acho que nosso time Não está Com foco total Aqui na CLA Então a gente está indo Em reta Em reta De mais uma derrota Então Bora aqui fazer uma mudança Eu vou mudar aqui No meu campo Vou estar aqui Ó Já que Deixa eu ver aqui Valdívia está indo bem Valdívia Eu não vou tirar Valdívia Então Está aqui Romero E no meu campo No ataque A gente não tem atacante Então Vou botar aqui Vou botar o Ilharão Aqui no lugar de De Dourado E na zaga Vou botar aqui Almeida É As 3 substituições Aliás A gente não pode fazer A substituição Porque a gente tirou Já aqui Miguel A borra Então Eu vou deixar Mesmo Aqui a Hernandes Aqui na zaga Então Essas 3 substituições Que a gente fez Aí contra o time Do Flamengo A gente já Vai acabar o jogo Eu acho difícil A gente virar esse jogo Dá para o empate Mas virar o jogo Não está mais Vai no finalzinho Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo O Atlético O Atlético O Atlético Ganhou aí para o Atlético Paranense No próximo vídeo Vamos pegar o time Do Seatron Que é dos Estados Unidos Da Liga MLS Deve ser o nome Dessa Liga deles Então vai ser No próximo vídeo A gente está Muito bom Mas porque a gente Está com foco total Aqui na Libertadores E na Copa do Brasil Porque dá mais dinheiro Aqui Dá um dinheiro bom Mas afinal A gente ganha o título Da Libertadores Dá um monte de dinheiro Vocês viram aí Na última temporada A gente conseguiu o título Ganhou muito dinheiro E contratamos Esses jogadores Que estão aí Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Deixar vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem Na rede social Galera Tchau com seus amigos E até o próximo vídeo Fui